A CIDADE NO BRASIL Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor, e agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente a sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor, e agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente a sorrir Tudo eu daria pra ver, novamente a sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente a sorrir Amém